É, de vez em quando a turma manda mensagem, Jarão. Você tava mais triste hoje? Não! Segundo é difícil rir. E hoje era pra eu estar dando gagalhada que o diretor voltou. O diretor está na casa, hein, Jarão. Cuidado aí, que vocês vão falar comigo, tá? O diretor tá aqui pertinho. Alô, Júnior! Vem aqui acompanhar as mensagens, Júnior. Pra você ver como é que o povo ama o seu apresentador. Seu lugarzinho tá guardado aqui, Júnior. Ah, não, não é pra ele vir aqui agora, não. Tranca lá, Lamoni. 99111443. Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Comigo está bem melhor agora, assistindo o melhor jornal da região. Aí sim, hein? Sou o Marlúcio de Itumiritinga. Manda um abraço pra mim, meu esposo e meus compadres. Didi e toda a sua família lá no assentamento do Limeira, aqui em Itumiritinga. Aí, ó. Nico, continue sendo essa pessoa maravilhosa e simples. Um abraço pra todos do BG. Inclusive nessa mesa. Se tirar um bocado de gente aí, cabe eu e minha família, viu? Num dia do domingo? Quem sabe? Inclusive, quero dizer pra audiência que de domingo eu tô liberado pra almoçar, viu? Hã? Hã? Eu também caibo aí, o outro falou. Que caiba, rapaz? Caiba o quê? Boa tarde, Nicol Médio, nosso apresentador top de linha. Hoje o Gael faz um aninho. Olha o nome, top. É, o filho do doutor Douglas chama Gael. Doutor Douglas deve estar comendo a bolonhesa hoje, não é? Olá, doutor Douglas. Ele é a nossa pequena ovelhinha que nos enche de alegria com esse sorriso cheio de amor. Manda os parabéns pra ele, que a família dele está ligadinha no Balanço Geral, o melhor do Brasil. Olha ele aí, a pequena ovelhinha. Gael, um aninho. Parabéns pro Gael. Lê, Lamonier. Grita aí, viva Gael. Grita, Lamonier. Viva Gael. Aí, porque eu não tô aguentando gritar hoje não, Lamonier. Hoje eu tô devagar. Um beijo pro Gael. Beijo pro Henrique também. O Henrique ficou lá em casa, de sábado pra domingo. Ontem de manhã foi comigo no mercado. Pô, tudo conhece ele lá, Lamonier. Olha o Henrique aí. Aí sim, hein? Próxima! Acerola, né? Que pitanga, rapaz. Essa acerola. Morão. Boa tarde, Nico. Agora quero lhe convidar pra tomar um suco geladinho de acerola. Aí sim! E comer coxinhas? Coxinhas? Uai, é agora? Agora quero lhe convidar pra tomar um suco geladinho de acerola e comer coxinhas especiais. Que só eu sei fazer. Que coxinha é essa especial? O que que tem nessa coxinha, Valber? Coxinha de sorvete? Tem isso não, Lamonier? É coxinha especial que só ela sabe fazer. Deve que fica crocante. Onde é que é esse negócio, hein? Pois, o seu programa nota mil. Ô, Marlucio, onde é que é que nós vamos tomar esse suco? Hã? Onde é que é e que dia, né? Ó, eu já tá... É, salva aí pra nós. Que eu já tá, pergunta pra nós aí. É onde é que é e o horário. Hoje eu tô liberado. Depois de três horas, viu? Avisa pra mim aí, ô... Aqui, ó... Ela não mandou coxinha, não. É porque é especial, Jarão. Ela faz na hora. É, ué. Coxinha! Ô, Jarão tá reclamando aqui, Dom Marlucio. Não vai, não. Porque você não mandou foto da coxinha. O Jarão não vai mesmo, não. Vai, não. Não mandou. É verdade. Não mandou foto da coxinha e nós não vamos, não. Hã? Você vai aonde que ela não falou? Onde que é? Ô, Dona Marlucio, você manda pra nós aí tudo de novo? Os negócios. Metade acerola, metade coxinha e o... O endereço só manda no privado. Vem de chat. Próxima! Nico! Sou a Anícia de Patinga. Seu programa é muito bom. Jarão, você conhece sua cachorra fofoqueira, eu já ia falar. É bisbilhoteira lá, olhando o que os vizinhos estão fazendo, não é, Jarão? Se a pessoa, uma cachorra dessa, mora em frente de sua casa, Jarão? Vim! E ela... É, na verdade, a cachorra não é fofoqueira, não. Ela é bisbilhoteira. Porque ela não conta, né? Tá vigiando o quê, hein? Cachorra sabe cada coisa, né, velho? Hã? A pessoa, os cachorros falasse lá, mané. Hã? 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 A cachorra tem um vara pra próxima! Hã? 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 E falaram assim... Vou pra... Hã? Vou pra próxima mensagem. Boa tarde, Nico É a Roseli do Caravelas e Pati Oi, Roseli Manda um abraço pro meu bebê, Davi Que completou oito meses de vida sexta Ei, Davi Eu tô rindo aqui na sua mensagem Mas é da mensagem anterior, tá? É Um grande abraço pra você e toda a equipe Do melhor programa do Brasil Balanjo, geral Ele tá no tema da Copa Brasil vai ser ex, você viu, geral? Tá todo mundo machucando nas outras seleções Você viu, Lamonier? Hã? É, ué, os caras tão tudo machucando Não, nós não desejamos ninguém machucar, não Mas eles machucaram, ué O menino Ney, que agora é bebê Ney Você sabe, né? Pé de bebê Vai brilhar nessa Copa Daqui a pouco tem mais Parabéns pro ex-campeão ali Eu tô esperando a sua mensagem 991 11 14 43 Se você for falar de coxinha Manda a foto da coxinha direitinho Pro diretor não ficar bravo comigo Que tá bom